Mano, eu acabei de ver uma parada aqui rapaziada Eu tava pesquisando, né, pra ter certeza de que realmente essa informação é real E eu descobri que é Pensa no seguinte, ó, você acabou de começar a jogar CSGO Ou melhor, você não, seu primo Seu priminho começou a jogar CS Ele nunca teve contato com o jogo, nunca teve contato nem com o CS 1.6 Aí ele foi, criou a conta na Steam, comprou o jogo E nas 10 primeiras horas que ele tá ali jogando, 10 primeiras horas É pouca coisa, tá ligado? Tipo, joga alguns matamadas pra conseguir o nível necessário pra jogar comp 3 dias, jogando 3 horas e meia por dia de CS, já dá 10 horas, enfim Com 10 horas, ele dropa uma caixa, o que é muito comum E aí ele chega pra você e fala Ó primo, vou abrir essa caixa Né, vai que E aí, nessa primeira caixa que ele abre, 24 mil reais em uma única skin Com 10 horas de CSGO, ele dropa uma das facas mais caras e raras do jogo Foi isso que aconteceu Miguel, dos Estados Unidos, Revenge É o nick dele aqui na Steam Ele jogava Team Fortness 2 De Team Fortness, ele tinha 803 horas De CS, 10 horas registradas A última vez que ele jogou foi no dia 1 de setembro E ó rapaziada, eu pesquisei aqui A conta dele é antiga Ele é membro da Steam desde 2014 A conta dele, inclusive, é mais antiga que a minha Porém, CS, apenas 10 horas Então ele ia ter, pô, adquirido o jogo semana passada E vocês vão me perguntar, cachorro Mas afinal, qual skin ele dropou? O maninho, dropou nada mais, nada menos Que essa, caramba, de rubi Factory New, de float 0.03 Então é um float muito bom É um float que deixa a skin totalmente líquida Ele, pô, assim que liberar o trade lock da skin Já consegue vendê-la em horas E é uma skin extremamente rara, tá ligado? Pra quem não tá ligado O skin doppler possui sete padrões diferentes O 1, 2, 3, 4 Blackbird, safira e o rubi O rubi é o segundo mais caro Só não é mais caro que o paterno safira Vale aí em torno de 4.700 dólares E vocês devem estar me perguntando Dog, eu encontrei este indo humano E o inventário do dia privado Como que você sabe disso? Você tá inventando uma fic pra nós? E não, eu consegui tirar essa informação Aqui do float database Então pesquisando por todas as carambits rubis Que existem no mundo, no caso, são 790 A carambit de número 581 é a do Revenge E ela foi registrada aqui no database há dois dias Não há histórico de mudança Ou seja, ela sempre esteve nesse inventário E se a última mudança foi há dois dias Quer dizer que ela foi criada nessa conta do Revenge Com 10 horas de CSGO Float 0.033 Patern 503 Não tem overpay pelo corner É um corner ok, mas nada demais Enfim, é isso A história do cara que começou a jogar CSGO E com apenas um clique Ganhou 24 mil reais Vê se pode Comenta aí o que você faria Caso tropasse uma skin de 24 mil reais no CSGO Você venderia? E se venderia, usaria o dinheiro pra quê? Guardaria na esperança de valorizar? O que você faria? Eu, nesse caso, venderia Porque as skins que eu gostaria de ter no CSGO Já tem Então venderia e faria uma grana Rapaz, era rapidão Hoje, só pra lembrar vocês É o último dia que vocês têm Pra participar do sorteio do mês passado De 10 skins raras especiais Em comemoração aos 10 anos de CS Então, para participar do sorteio ainda Utiliza o cupom COPA Que é o cupom desse mês de setembro E aí você já garante a sua participação No sorteio desse mês E no sorteio do mês passado Então vale a pena usar o cupom COPA Agora no começo de mês Que aí vai dois em um E é isso aí, mano Tamo junto, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Paixão 1337 Falou! Eu, Rinho, vou ficando por aqui 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 Eu, Rinho, vou ficando por aqui